Olha só pessoal, onde eu estou aqui, no Moda Centro de Santa Cruz, no setor amarelo, trazendo pra vocês aqui Madaly pessoal, essa é a marca pessoal, moda o amor a moda, muito bem, olha só R$15,00 o conjuntinho aqui, um precinho ótimo demais e o telefone nosso tá bem aqui, ó 81 Pernambuco, 9 da frente, 94, 97, 92 e 92 pessoal, simplesmente o show à parte já virou um conjunto desse de R$15,00 apenas muito legal, muito bonito lembrando, temos diversas cores diferenciadas como vocês estão vendo aqui, encontrando com a gente aqui, olha só que show muito legal, muito bonito temos essa aqui também, nessa cor aqui, ó que é suprimento excelente olha só os modelinhos sendo diferenciados aqui um do outro, suprimento sua parte olha só que legal suprimento show apenas R$15,00 temos o azulzinho ali, ó olha só aquele azul ali show de bola, muito bom muito bom mesmo ô pai, que tecido é esse, meu pai? canelado canelado ô mãe, só tem ele liso ou tem ele estampado também? só liso e só o tecido canelado ele veste até que a numeração dele vai até quanto? até R$36,40 até R$36,40 show de bola ô mãe, a partir de quantas peças? pedindo pra entrega, pra excursões? 10 peças 10 peças excursões, transportadora a senhora faz correus? não? pessoal, só excursões e transportadora, tá bom? então é isso lembrando, temos diversas cores ô mãe, mais de 10 cores, né mãe? a senhora tem? mais de 10 pronto, excelente, pessoal então aproveita a turma aqui e chega junto olha só, temos um aqui também que eu esqueci olha só, tem esse esse bórum, aí tá de quanto? é o mesmo, é o mesmo contato? aí tá outro contato, pessoal então vamos vamos ficar nesse aqui, tá bom? então, olha só aqui deixa eu passar o telefone pra vocês aqui olha só, deixa eu dar um zoom pra vocês prestar atenção aqui madalha, pessoal moda o amor à moda show de bola o nosso contato tá bem aqui olha só lembrando, pessoal a gente tem Instagram quero que você siga a turma lá no Instagram, tá bom? telefone é 8, 1, Pernambuco 9 da frente 94, 97, 92, 92 é moda 100, Santa Cruz setor amarelo rua aí o box é o 109 é o 111 Santa Cruz Caparibé é a cidade, tá bom? então é isso aproveita a oportunidade e chega com a gente aqui pessoal, lembrando ao comprar o vídeo tudo isso que vem através desse contato pra gente no caderno dos fornecedores leva assim pra quem tá começando montar seu loja ganhar seu dinheiro é claro ganhar pra gente sempre como eu sempre falo a gente é o Dubai ganhar esse contato de sol, tá bom? então, show de bola 15 reais o conjuntinho aí com mais de 10 cores diferenciadas taberno dos fornecedores